3 Filipe Jônita... Melhores momentos de Ceará e Santos. Ceará vence o Santos por 2x1 em casa. Olha o toque por dentro, saiu o goleirão, bateu! Gol! Honra a camisa no meio do livre! No fundo da rede, posição era legal, hein? Leonardo na Arena Castelão, Castilho 4x0 para o Santos, Leonardo Fontes. O Santos, a zona ali, estava sem nenhum jogo. Para a entrada, para a cobrança. Levantou o Filipe Jônita, o toque de cabeça do Bauer. Para o Castilho, fez a fita, o Maicon recuou, vai entrar! O que o Maicon fez? É, mas o auxiliar foi muito conservador, né? Na hora, né? Tinham 2 metros ali à frente. O João Aluazco, o Ceará amplia, né? 2 para o Ceará, diz... Impressor deu falta, jantado. Que o Marcos estivesse por ali. Mas não estava, então o jogador tem que olhar para baixo, né? O solteu, para o Marcos Leonardo, bateu! Pego! Uma defesa... Eu achei que estava um pouquinho à frente, olha, de novo, chuta! E o João Ricardo foi buscar, hein? O gol de novo, o Marcos Leonardo, ele não é... Você nunca vai conseguir, você não pode conseguir! Não tem muito por aqui, tem milhões de pessoas que tem o mesmo tempo! Você acha que você gosta de diferente? Você precisa de ver com você! Você acha que você não é? Mas você não percebe, é impossível! Não é verdadeiro, é irresponsável! Não tem mais lim forestal! Você tem que deixar de fazer, você tem que fazer! Você não pode ser mais um pro! Você não pode ser mais tempo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho